Sr. Maury, promoções de Halloween da Nintendo estão rolando... Promoção! Esse é daqueles vídeos que vai sair o quanto antes, a equipe vai ter que aprovar isso o quanto antes pra você não perder essa promoção, e você assim que ver esse vídeo, compartilha com a galera, já dá o like e já fica ligado, porque todos os jogos que eu tô falando aqui não é só... Ah, tem promoção. Não, eu recomendo esses jogos todos... Porque tem mais jogo em promoção do que isso que a gente vai falar. É, exatamente. É o apanhadão das promoções de Halloween de Tato Tarkan. É o filé do filé. Entendi, é. Tá bom? É a seleção... É a cereja. É a seleção de jogos em promoção de Halloween da Nintendo. Tem coisa imperdível, tá? Tem coisa realmente imperdível aqui. Tá? Tem descontos de até 80%, mais de 80%, você encontra. E pra você que tem um console e pegar um jogo no Nintendo Switch e tá, sei lá, com mais de 80%... Nossa senhora! Nossa senhora, exatamente, cara. Doom, pra começar, Doom. Jogos do Doom. Desde o primeiro jogo do Doom, o classicão. Classiqueira. Seis conto. Seis real. Seis reais pra matar a saudade. Seis realzão pra matar a saudade. Tem Doom 1, tem Doom 2. Vai até o Doom Eternal, que também tá em promoção. Ah. O Doom, o mais novo de todos. É óbvio que ele não vai rodar como ele roda num Playstation 5, ou como ele roda num Xbox Series X, tá? É... Mas, toda a indústria está elogiando a maneira como ele foi portado pro Nintendo Switch, tá? A experiência tanto no portátil quanto na tela tá muito bacana. Então, se você gosta de FPS, Doom Eternal pra Nintendo Switch em promoção, com preço bacana, link... Acessa o seu Nintendo Switch, tá? Skyrim Anniversary Edition. Eu admito que eu não sou tão fã de Skyrim, mas não dá pra negar que é um jogo clássico. Cara, imagens do Skyrim, hein? Não tenho. Eu não coloquei jogos... Eu não coloquei... Eu não sei lá... Parei a imagem do Skyrim. Mas você falou... Mari, troca as imagens conforme eu for falando. Tá na ordem. Mas eu não coloquei todos os jogos. Estão me enganando. Eu não coloquei todos os jogos, porque eu imaginei que você já viu Skyrim em algum momento. Eu não sei qual que é o Skyrim, por exemplo. Uá, Maoni, para com isso. Você nunca viu Skyrim. Skyrim é aquele do moço de armadura com... Do dragão. Vai ao cifre assim, né? Isso, isso. E esse é Skyrim. Isso aí. Isso aí. Esse é... O Maoni tá fazendo Skyrim com a mão. Eu sou o cosplay de Skyrim. Caralho, velho. Sem dignidade. É, Skyrim. Skyrim Anniversary Edition também em promoção no Nintendo Switch. Assim como Wolfenstein, os jogos de Wolfenstein que estão disponíveis no Nintendo Switch, também estão. Assim como alguns jogos do Resident Evil. Tá? O Resident Evil 4, Resident Evil 6. Alguns estão com preços mais maneirosos. É só jogo de terror? Não, não é só jogo de terror. Por exemplo... Porque todos que você falou aí são de terror. Eu tô trazendo mais... Começando com essa lógica de terror. Você gosta de terror? Mas... Por exemplo, vou falar um jogo que não é de terror. Quake. É, de terror. Quake também é de terror. É de terror. É que eu falei de um jeito bem marcante, porque eu pensei que a Maria ia colocar no fundo. Na hora que eu vou falar o jogo, que é o próximo. Dei toda a dica. O movimento de cor. É. Vai ser agora. Eu dei a leve, né? Mas entra aqui. Quake. Os jogos de Quake estão também no Nintendo Switch. Estão em promoção. É da hora de jogar Quake no console de mouse? Assim, cara. Eu acho a experiência do teclado e mouse sempre mais legal. Mas eu tenho Quake no Nintendo Switch. É mesmo? Peguei numa dessas promoções com preço... Matador, hein? Matador. E zerei Quake mais uma vez. Que da hora. Quake 1 zerei. Quake 2 zerei. Quake 3 zerei. Você pegou todos os Quake? Peguei todos os Quake. Que beleza. Peguei todos os Quake e zerei. E por quê, cara? Dá pra jogar online? Dá pra jogar online, cara. Crossplay. Dá pra você jogar online com a galera dos outros consoles, com a galera de PC. Então, assim. Pra você que gosta de Quake e também quer curtir uma temática dessa. Mas sem ser jogo de terror. Tem GTA The Trilogy. Então, pra você que gosta de GTA ou quer ter uma experiência de GTA, enquanto GTA V não chega pro Nintendo Switch, que parece que não vai chegar... Você acha que vai chegar? Não faz sentido isso. Tem uma galera falando que existe uma possibilidade da Rockstar estar fazendo um port. Então, assim. Parece. Mas, enquanto não chega, tem GTA The Trilogy, que é uma experiência fantástica. Tá? Tem Vice City, inclusive. Então, meu. Não tem como dar pressão também. Fantástico. Bioshock The Collection por R$ 49,90. Sim, indiscutível. R$ 49,90. Bioshock? Bioshock. Harry Potter. Lego Harry Potter. Cara. Tem Lego Harry Potter? Lego Harry Potter. Tá? Que, na verdade, é a junção dos dois jogos que contemplam toda a série de filmes. Tá? Como é que é? São dois jogos. O primeiro jogo contemplando... O primeiro Lego Harry Potter contempla a primeira série de... Primeira parte dos filmes. E o segundo conclui a saga. Então, com o Harry Potter Collection, Lego Harry Potter Collection, você tem toda a história de todos os filmes para vivenciar nos jogos do começo, meio e fim. Andar por Hogwarts, fazer magia, participar das aulas. É isso aí. Jogar quadribol. Tem tudo dentro daquela brincadeirinha de humor Lego com uma pegada infantil. Super divertida. Para você que é fã de Lego, para você que é fã de Harry Potter. E 50 reais. 49,90. Os dois jogos. 49,90. A coleção já com tudo. Tudo? É uma compra só. 49,90. Porra! Para jogar com a galera, jogar com a família. Preçaço. Preçaço. Uma recomendação que, assim, eu não consigo me conter para dar para você também, é Sid Myers Civilization. Como que é o nome? Sid Myers Civilization. Nunca tinha ouvido. É Sid Myers? É, é, é. Que da hora. É a assinatura. Civilization 6, tá? Civilization 6, blá blá blá. Civilization 6 está... Civilization. Civilization 6. É um jogo de estratégia por turno. Classicão. Classicão. É bom demais. É bom demais. Para Switch está 44,85. Cara, eu comprei esse jogo tantas vezes que eu já perdi a conta. 44,85 para você jogar em qualquer lugar. Inclusive na televisão com Switch. Vou falar que eu não gostei muito da experiência de jogar no console, viu? Civilization. Eu... Para mim, no teclado e no mouse. Você já jogou no tablet? Joguei e também não gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu joguei no tablet, joguei no console, joguei no PC. Eu tenho uma porrada de diversão do Civilization e todos eles são divertidíssimos. É... Death Square. Death Square. Que é tipo morte quadrado. É isso. Você podia estar em inglês. Tá? É um jogo indie, onde basicamente você joga com um cubo, resolvendo puzzles. É bem divertido. É bem divertido. Principalmente para jogar de dupla. É um jogo fantástico. E esse jogo está por R$6,39. Porra, malandro. R$6,00. Que beleza. R$6,00, Ana. Quanto? R$6,00. R$6,00? R$6,00. Nossa senhora. E, para fechar com chave de ouro, a minha última recomendação, na verdade, é uma recomendação dupla. Overcooked. Overcooked. Tanto o Overcooked 1, quanto o Overcooked 2. Aham. Tá? O Overcooked, o primeiro, o Special Edition, tá? Que já é o completão, com DLC, tal, 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 tal. E o Overcooked 2, que também é o Overcooked novo. Os dois estão, cada um, R$49,90. Jogão. Gostoso, joga. Dá pra jogar até quatro jogadores. Quatro jogadores. Dá pra jogar online. É um jogo mega divertido. É um jogo imperdível. Pra você que, cara, gosta de party game, você vai aproveitar do início ao fim. Todas as idades. Vai dar risada. Pra todas as idades. Pra você que tem criança em casa, quer jogar com as crianças, vocês vão passar mal de dar risada. É muito divertido mesmo. Porque é muito, muito divertido. Recomendo começar com o primeiro. De verdade, já não tem nenhum Overcooked. Pega o primeiro, gasta só R$50,00. Até porque não dá pra pegar todos os jogos na promoção, porque ninguém tem orçamento ilimitado. Exatamente. Mas o Overcooked de volta e meia tá em promo de novo. Então, pega o um, depois pega o dois. Exatamente. Pega o um, joga, curte. Harry Potter Collection, pra quem tem família também, é uma ótima pedida. E pra você que quer reviver os jogos shooters, tem Doom, Quake, Wolfenstein, que não dá pra perder. Cara, vai o choque. Tem um monte de coisa. De verdade, é imperdível essa promoção de Halloween. Tá boa. Demais. Demais. Então, vai na fé, arrase, seja feliz. E bora colocar joguinho nesse Nintendo Switch. É, vamos encher esse Nintendo Switch de jogo pra fazer e valer a pena. É isso aí. Certo? Depois, manda aqui embaixo se você teve alguma recomendação também que eu não falei, que pode ser, que tem algum jogo que você goste, que eu não recomendei aqui. E, and, um, um, se você tem ou não tem o Nintendo Switch. Mas aí... E, um, se você tem ou não tem o Nintendo Switch. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto